Olá, eu sou a Vivi. Eu gosto tanto de história como vocês que eu escrevi um livro que chama A Princesa que Preferia Morcegos, mas eu escrevia desde quando eu era criança. Sempre gostei de histórias de ler e de escrever. A Princesa que Preferia Morcegos é a história de uma menina que não era uma princesa igual as outras princesas, não. Ela não gostava muito de pentear os cabelos, ela não gostava muito de colocar sapatinho no pé, ela gostava de brincar do que ela quisesse brincar e ela tinha muitos amigos e amigas. E as pessoas ficavam falando que ela não era princesa coisa nenhuma, que aquelas coisas não eram coisas de princesa. onde já se viu. Mas nessa história tem um menino também, que era um príncipe que queria voar com o vento, que não queria matar dragões, que não queria fazer as coisas, que viveu dizendo para ele que príncipe tinha que fazer. Então a nossa princesa que gostava de dragões e morcegos e o nosso príncipe que só queria ter asas para voar, será que eles vão se encontrar? Será que essas meninas e esses meninos não se parecem com você e comigo? Será que isso é só uma história que está no livro? Ou que dá para a gente pensar sobre ela e pensar sobre o que é brincadeira de menino, o que é brincadeira de menina? Será que tem coisa que é só para menina fazer? Será que tem coisa que é só de menino? Será que a gente algum dia vai ser dono do nosso próprio nariz? Para falar sobre isso, foi que eu escrevi A Princesa que Preferia Morcegos. E eu vou mostrar para vocês uma das minhas imagens prediletas, que é essa aqui, A Princesa com o Dragão. Quem fez essas ilustrações lindas, no estilo de cordel, foi o Samuel Florentino. E esse livro saiu pelo selo Ratinho de Biblioteca. Espero que vocês gostem e depois me escrevem para contar.